Um dos maiores e melhores jogos de corrida já feito pela humanidade, Forza Horizon 5 está disponível no Game Pass. E no seu primeiro dia de lançamento é possível jogar aí no seu smartphone Android ou iOS. E no vídeo de hoje nós vamos testar. Será que está rodando bacana? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos e deixa aquele like maroto para ajudar. Depois da vinheta, você me acompanha no teste. Bom galera, já estou aqui com o meu controle do Xbox conectado via Bluetooth ao meu celular, tá? E eu vou iniciar aqui o Game Pass, tá? Deixa eu iniciar aqui para a gente ver. Deixa eu virar um pouco a tela, que aí fica melhor para vocês verem ele aí. Então já está a opção aqui praticamente, Forza Horizon 5. Se estiver na opção console, você tem que trocar para a opção nuvem aqui, tá? E o jogo vai estar aqui, praticamente no menu inicial aqui, o primeiro jogo, tá? Adicionados recentes, né? Vamos clicar aqui em jogar. Muita gente provavelmente deve estar jogando esse game, tá? Como ele é o primeiro dia e já está na Game Pass, muita gente com certeza estava esperando ansiosamente por esse game. Então está todo mundo testando aí ao mesmo tempo. E olha só, já vai entrar, galera. Então está entrando os games muito rápido. A Microsoft tem feito desconectado da sessão. Tá, desconectou aqui. Vamos tentar de novo. Então esse talvez possa ser um problema que vocês venham a enfrentar aí no primeiro dia. Mas normalmente ele entra bem rápido, tá? Olha só. Já está entrando muito rápido. A Microsoft tem feito um trabalho bem bacana. Lembrando que o xCloud é um programa ainda beta, ainda em fase de testes, mas bem avançado. Então normalmente demora alguma coisinha, pouca coisa, né? Vocês podem ver que já está entrando aqui. Então está entrando bem rápido. E isso que é muito bacana. Agora sim, está entrando o jogo. Está um jogo bastante aguardado, né? É um jogo que realmente traz uma tecnologia aos novos consoles. Realmente você consegue extrair aquilo que os consoles dessa nova geração tem o potencial para rodar, para desempenhar. E é muito bacana a gente testar no xCloud isso, né? Porque é um jogo pesado, um jogo bonito com relação a gráfico. Vamos ver o desempenho dele aqui no smartphone. Lembrando a vocês que eu estou testando aqui no Black Shark 4, mas consequentemente você vai conseguir rodar na maioria dos dispositivos e sair tranquilamente, tá? Olha só. Eu acho um probleminha. O que está faltando é a Microsoft dar arrumada disso nessa parte dessa tela, para a gente conseguir colocar ele na tela cheia. Mas essas atualizações, esses aprimoramentos vão acontecer com o tempo. Vou iniciar aqui com o meu Corvette. E olha só, galera. Deixa eu abaixar um pouquinho por causa das músicas, né? Posso dar algum direito autoral. Então deixa eu baixar aqui se eu encontrar o botão de volume. Eu consigo baixar aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ok. Então olha só, galera. Muito bom, galera. Muito bom. Então vamos entrar aqui já no mapa para a gente colocar uma corrida para a gente testar. Deixa eu ver onde tem uma corridinha aqui para a gente fazer esse teste, tá? Tem alguma coisa nova aqui de corrida? Vamos tentar ir até esse ponto para ver o que é. E aí já vai dar para a gente testar um pouquinho aqui, tá? Olha só, galera. Tá muito tranquilo, muito fluido, tá? Qualidade gráfica muito interessante também. Corvetão. Olha só. Que show de bola, galera. Que show de bola. Então tá bem fluido. Um jogo desse tão aguardado. Com essa proposta de qualidade gráfica, de ótimo desempenho, 60 FPS, você trazer isso no primeiro dia na Game Pass e poder rodar no seu Android ou no seu iOS, isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. Vamos chegar ali no ponto. Pegando aqui no ponto. Nem sei o que que é, mas... Velocidade, né? Um negócio de velocidade. Agora deu uma quadriculada. Estou entrando no mapa aqui mesmo para a gente testar mesmo, né? Vocês podem ver, galera, que é assim. Não tem perca de desempenho, né? Deixa eu entrar no mapa aqui de novo. A gente ir em uma localização bem bacana aqui. Vamos até aqui. Tá? Passar por uma ponte ali. É show de bola. A gente fazer um pulo ali. Então, olha só. Realmente a gente não tem perca de desempenho. Lag a gente não tem lag nenhum, tá? É claro que, evidente, você precisa de uma boa internet para você jogar, né? Vire em streaming e tal. Mas, cara, para você rodar esse jogo aqui e não precisar comprar um console, está muito bacana. Está muito bacana mesmo. Olha só. Vou trocar aqui as câmeras, né? Para vocês darem uma olhada. E a resposta é bem precisa, galera. É bem precisa mesmo. Vai rodar tranquilamente. Você vai conseguir jogar sem lag, né? Sem nenhum tipo de travamento. Uma hora ou outra dá uma granulada aqui, mas é bem difícil. Bem difícil. Olha isso. Vou trocar aqui para o longo. Para a imagem. Ixi, já cortei errado aqui. Já quebrou o painel do carro. Vou pelo mato mesmo, para a gente ver. Não estou enxergando nada, né? Vou falar a verdade para você. Não estou enxergando nada. Tem uns caras aqui e tal. Vamos lá. Estou chegando aqui em um ponto que eu queria. para a gente testar. Olha. Muito show. Vamos chegar até uma rampa ali. Para a gente rampar. Estou passando entre as câmeras aqui para a gente dar uma olhada realmente, tá? Galera, não tem o que discutir. Está muito, muito bom. Está rodando muito tranquilamente. Ali a gente vai chegar em uma rampa. A gente correndo a 249, 250 km por hora. A gente rampar aqui. Olha isso, cara. Quase a gente caiu lá na praia. Caras, não tem o que discutir isso. Está muito fluido. Muito bacana mesmo. Andando aqui, né? Chegar até a praia ali. Cara, muito show. Muito show mesmo. Então, se você tem a oportunidade. Olha só. Ó. Sem lag, sem travamentos. Jogo no seu primeiro dia agora. Deu uma lagada aqui, ó. Mas muito fluido. Galera, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pedir para você se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho. Para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, eu falo para vocês. Se vocês não têm console. Vale a pena. Lembrando que é só quem tem a Game Pass Ultimate. Aquela mais completa. Consegue jogar os jogos através do Xbox Cloud. Tá bom? Para quem não sabe como conectar. Como baixar. Como que faz. Eu vou deixar um link no cardzinho. E na descrição para vocês. Um vídeo que eu ensino. Bem bacana. Então, está rodando muito bem. Tá bom, galera? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Valeu. Até a próxima.